E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar fazendo um review, mostrar os detalhes exterior e interior, motor e um pequeno review pessoal do Corolla americano. Então isso aqui é um Corolla ano 2011, versão LE. Eu vou fazer um comparativo da versão americana e também da versão... comparativo com a versão brasileira, ok? Então vocês podem ver aí os detalhes, o exterior, a parte da traseira. Eu posso falar que eles seguem um padrão de elegância, sobriedade da marca, bem conservador. Ele apresenta uma linha suave e fluida, que confere pelo menos um aspecto aerodinâmico ao veículo. Aí vocês podem ver a parte da traseira, que é marcada pelas lanternas amplas e bem desenhadas, que se conectam com a tampa do porta-mala. Então eu acho assim um design bem elegante, moderno, sem deixar de lado a sua característica de descrição. Então assim, já é a décima geração, já com o facelift que teve no ano de 2011. Comparativo com a versão brasileira, se eu não me engano, a parte do freio é em LED. Aqui é feito de farol comum, farol traseiro comum. Aí alguns detalhes, né? A parte de baixo. Aí vocês podem ver que essa versão vem com calotas. Aqui nos Estados Unidos ele tem três versões, que é a L, a versão bem básica. A LE, a intermediária, que é essa versão que eu estou mostrando para vocês. E o Corolla S, que é a versão meio que top de linha. Além desse S, tem a versão XRS, né? Que é a versão mais esportiva ainda. Mas a diferença é que esse XRS ele vem com motor 2.4. Essa versão que estou mostrando para vocês é a comum. Que vem com motor 1.8, que eu já vou estar mostrando assim na parte quando eu vou estar mostrando o motor, né? Em si. A dianteira, vocês podem ver que ele conta com uma grade frontal assim bem ampla, né? Com detalhes assim que adiciona assim sofisticação ao modelo. O farol, né? Ele possui um formato assim angular que integra bem com o conjunto. Então, sinceramente falando, na verdade eu sou rondeiro, gente. Mas, sei lá, acabei pegando esse Corolla. Então, para quem já acostuma com carros japoneses, dificilmente acaba abandonando. Então, vocês podem ver aí a parte da grade. Já com o facelift, que eu acredito que ficou bem moderno. Bem parecido com o Camry, né? Dessa mesma geração, né? Então, ele lembra um pouco o Mini Camry. É como se fosse o Mini Camry, né? Essa parte da grade que imita bastante a parte do Camry. A parte do logo. Aí vocês podem ver aí embaixo onde tem o farol de neblina, né? Mas o farol de neblina... Eu não vejo assim tanta utilidade. Então, eu não quero ter estresse de ter que colocar o farol de neblina. Então, eu desisto. Eu não vou colocar. Mas, ao longo do tempo, eu vou fazendo alguns pequenos upgrades no veículo. E a parte lateral, onde tem essa cor alaranjada. Que é comum, né? Aqui nos Estados Unidos. Se eu não me engano, acho que no Brasil não tem essa parte alaranjada. Se eu não me engano, tá? Aí os detalhes do limpador de para-brisas. O espelho. Ó, essa versão vem com o aquecimento dos espelhos. Porque aqui, assim, o tempo é frio, gente. Então, é necessário para desembaçar os espelhos laterais, tá? Então, assim... Corolla, né? Todo mundo usou que é vovó-rola. Tem... É bem conservador, mas... Eu prefiro o Civic, né? Ou, talvez um... Eu prefiro o Civic, eu prefiro o Honda, né? Mas... Ah, depois que comecei a ver esse carro, eu comecei a gostar. Posso falar que... O design, assim, é bem... É um pouco de vovô, né? Mas... Eu tô começando a gostar desse carro, né? É... É bem sóbrio. As linhas são bem comportadas. Eu gosto, assim, de carros japoneses porque o design não enjoa, gente, né? Estranho que... Os carros coreanos, como o Kia ou o Hyundai... Quando eles lançam o modelo, o design, assim... É marcante. Mas depois de alguns anos, você acaba enjoando. Mas, engraçado que... Não sei. Na minha opinião, né? O design de carros japoneses, assim... Ele não enjoa, entendeu? Né? Então... Por exemplo, o Civic da oitava geração. Eu ainda acho o design, assim, bem moderno, né? E aqui, conforme eu comentei com vocês... Aqui tem... Corolla, assim... Vem com... Com calotas. E esse aqui é aro 15. Né? Então vocês podem ver aí a medida. E outra coisa, gente... Só a Corolla, assim, no Brasil é considerado carro de classe média alta. Aqui nos Estados Unidos, é carro básico, gente. É carro, assim... Como se fosse um popular aqui nos Estados Unidos, entendeu? Então vocês podem ver aí a parte da... Da traseira. Tá forrado. Aí esse aqui é pra você abrir o porta-malas quando você fica preso. Então é meio que um mecanismo anti-sequestro. Né? Então é só você puxar a alavanca. Aí você consegue se libertar dentro. Aí esses são as caixas acústicas originais que... Que via o bichado. Né? Então eu tive que trocar depois. Né? Então foi um outro estresse que eu tinha que fazer. Ele vem com o tapetinho. Que eu achei, assim, bem bacana. E o step não é aquele convencional. É aquele, tipo, fininho. Né? Então é uma coisa assim... É aquele step temporário que eu não gosto. Mas fazer o que, né? Esse step é fininho. Aí vem o macaco, as ferramentas. Então assim, bem acabado o veículo. Aí depois eu vou trocar essas caixas de som. Que já veio zoado, não tava funcionando. Aí eu vou tá rebatendo aqui. Ele tem aquele os... Os bancos. Rebatimento dos bancos de... De 60 a 40, se eu não me engano. Aí ele consegue baixar mais. Mas eu tinha que colocar os bancos da frente. Né? Puxado um pouco mais pra frente. Pra baixar totalmente. Mas como eu tava com preguiça de fazer isso. Então vai ficar assim. Assim mesmo. Aí vocês podem ver. Assim é bem... Amplo. Espaço pra você... No porta-mala. Guarda no porta-mala. Assim como é que é o interior. Se eu não me engano. Acho que o porta-malas era de 470 litros. De capacidade. Então esse é somente o exterior. O vídeo completo estará também no canal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.